A Polícia Militar de Alto Alegre dos Paracis acabou localizando a ossada humana na zona rural. A localização da ossada aconteceu após a central do grupamento de Alto Alegre dos Paracis receber uma ligação informando o fato. Diante da situação, uma guarnição foi determinada até o local onde compareceu e acabou constatando o fato da informação passada para a central de operações. Os policiais então acabaram isolando a área da ossada localizada e acionando a Polícia Técnica para a realização dos trabalhos periciais. A ossada foi encontrada na linha P70, a 5 quilômetros do perímetro urbano de Paracis. Próximo à ossada, foi encontrada uma sacola plástica com alguns documentos e enquanto a Polícia Técnica era guardada, os policiais militares, de posse da identificação dos referidos documentos, juntamente com a Polícia Civil, procuraram por registro de pessoas desaparecidas, o qual constou o registro de ocorrência que a vítima estava desaparecida desde julho de 2023. Os policiais também localizaram na carteira a qual estavam os documentos a quantia de R$ 1.800. A vítima foi identificada como Rosalino Germano da Silva, de 73 anos. Só após a conclusão dos trabalhos periciais, será apontada a real causa mortes da vítima. Com imagens de Manuel Banque, Anderson Gonçalves para o Jornalismo da SIC TV.